A Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta manhã o encontro do hiperativo, proporcionando a todos os diabéticos e hipertensos do nosso município um encontro com temas relacionados ao assunto. Nesse encontro, pudemos contar com a participação de psicólogas, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Muito importante cuidar da saúde dessa população e também de todas as outras pessoas relacionadas. Estivemos muito felizes também nesta manhã com brincadeiras e também servimos o café da manhã e o almoço para finalizar esse encontro. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.